e fala meninada beleza vamos continuando aqui no melancia atômica continuando aqui com a nossa saga da la ferrari vou mostrar hoje uma outra marca para vocês a marca quiosho acho que é quiosho que fala né é um pouquinho mais caro mas também vocês vão ver a diferença que é muito legal se você puder já deixa o dedinho no like aí né daquela inscrita no canal e só alegria pessoal vamos lá que aqui é sem cortes para variar vou mostrar aqui para vocês aqui embaixo é um camaro tá do meu mousepad então a la ferrari essa daqui é preta né da quiosho ela vem numa embalagem assim que você tira o cartão e ela vem uma base né se você quiser deixar ela lá na base ó escrito lá ferrari e tal tá vendo mas olha os detalhes né pessoal peguei uma faquinha aqui que eu vou tirar ela da base para a gente ver o os detalhes dela e eu eu guardo sem sem a base eu não não gosto onde é base porque como eu tenho as estantes eu guardo nas estantes expositor tá olha só olha esse carro dá uma olhada de cara você já percebe que ele tem o que os retrovisores que aqui as outras marcas não tem né dificilmente alguma marca faz assim com retrovisor bacana desse jeito olha aqui atrás um focar melhor aqui ó ó os detalhes farolzinho não é farolzinho pintado é um plástico mesmo é um um farolzinho de de tentando ser o mais realista possível né as ponteiras aqui tudo pintado é muito bem detalhado tá pessoal ó pneuzinho de borracha quem gosta aí né ó quiosho marca sei se vai dar para para ler aqui vamos tentar focar melhor enfim quiosho made in china la ferrari escala um 64 ó e é muito top essa 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 ferrari tá o lanterna aqui também é plástico tá ó aqui ela é assim mesmo é a seta então pessoal essa daqui é assim uma da cereja do bolo aí da das ferrari né quem gosta de ferrari aí essa marca é realmente muito muito interessante muito interessante mesmo tá a base aqui não é tão legal é um meio plástico assim mas a miniatura em si o carrinho se eu gosto de falar carrinho né miniatura é muito fresco o carrinho eu coleciono carrinho tá ele é bem bem bacana viu pessoal bem bacana tá se você puder fica ligado no próximo vídeo aí que eu vou mostrar as diferenças entre a quiosho a burago a tomica ea hot wheels a gente vai fazer um comparativo aí e vamos decidir junto qual que é a melhor qual que é a pior tá bom então hoje o vídeo é esse aí bem rápido só para vocês conhecerem aí essa la ferrari da quiosho tá tá é uma uma nova opção de marcas aí né às vezes a gente fica muito preso a hot wheels é claro essas marcas é um pouquinho mais caro tudo mas é esses carrinhos a gente tem que entender que eles são investimento né a gente compra aí às vezes por um valor daqui dois três anos ele tá o dobro triplo do preço então quer dizer você nunca perde tá você nunca perde dinheiro tá bom é isso pessoal hoje é isso aí valeu abraço tchau tchau